Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a pesquisadora Rúbia Geisler. Seja bem-vinda, professora Rúbia. Obrigada e obrigada pelo convite também. A Rúbia é formada em Ciências Biológicas pela Unesp, depois ela seguiu um mestrado em Londres, no University College, estudando o tema da globalização. Depois continuou no doutoramento em Ambiente e Sociedade na Universidade Estadual de Campinas, sobre o tema da nossa conversa de hoje, que é sobre o DDT e a sua repercussão na mídia, como a mídia lida com o DDT. Então, Rúbia, eu queria começar perguntando a você, afinal o que é o DDT? Bem, professora, essa pergunta é muito pertinente porque muitas pessoas hoje não sabem o que é o DDT, já que ele não faz tanto parte do nosso convívio no caso do Brasil. O DDT é um pesticida, um agrotóxico que foi descoberto com suas propriedades em 1939 na Suécia e foi um agrotóxico muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, na agricultura, em ambientes domésticos também, contra pragas, pulgas, carrapatos, outros tipos de praga. Foi muito utilizado também na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e em campanhas contra a malária. No começo era um pesticida considerado milagroso, as suas propriedades e a sua descoberta foram comparadas à da penicilina, como uma revolução científica desse porte. E depois de ser bastante empregado, em alguns anos, começou a observar-se que alguns animais domésticos apresentavam sintomas de intoxicação, pessoas que ficavam em casas onde tinha sido borrifado o DDT também apresentavam sintomas de intoxicação, muitos pássaros morriam, animais de pequeno porte, isso chamou a atenção de alguns pesquisadores, da população que estava usando também esse produto. E, finalmente, em 1962, nós tivemos uma publicação bastante marcante, que foi a Primavera Silenciosa, lançada pela bióloga norte-americana Rachel Carson, onde ela denunciou os perigos do DDT e de outros agrotóxicos, como a gente laranja, que talvez seja mais conhecida pelas pessoas, ficou famoso pelo seu uso na Guerra do Vietnã. E depois dessa publicação, a Rachel Carson conseguiu chamar a atenção do público e das autoridades governamentais e outras tomadoras de decisão e conseguiu que o DDT fosse banido no mundo inteiro, na década de 70. Apesar de ser banido, ele continua até hoje sendo usado, são produzidas toneladas de DDT todo ano pela Índia e são usados em casos de saúde pública, de calamidade pública causados pela malária. É um dos pesticidas recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Inclusive, no Brasil, nós temos usos esporádicos e um uso autorizado do DDT em casos de surto de malária, principalmente na região amazônica. Quer dizer, trata-se de um pesticida que tem uma trajetória de muitas décadas com bastante, digamos assim, aspectos positivos e negativos, e também associado muito à ideia de desenvolvimento da agricultura moderna. na agricultura industrial. Agora, a professora mencionou justamente que houve, a partir de um determinado momento, mencionou em 1962 com a publicação do livro, mas houve um refluxo no sentido de verificar quais os malefícios. No entanto, ainda hoje continua sendo utilizado de maneira autorizada. Então, a pergunta que se faz é o balanço que a professora poderia fazer, antes de entrarmos na questão da mídia, o balanço que se pode fazer a respeito da eficácia e da utilidade deste pesticida. Bom, professor, um veneno é feito para matar, e o DDT é, sem dúvida, muito eficiente. Foi isso que conquistou a sociedade, principalmente norte-americana, quando o produto foi lançado no mercado. Foi também uma coisa que aconteceu da noite para o dia, porque uma coisa que eu acho importante enfatizar, e que vai nos ajudar a entender bastante o caso do DDT, é que a história dos pesticidas não começa na agricultura, ela começa na guerra. Foram produtos desenvolvidos para serem usados como armas de guerra, e, fim das guerras, precisou-se criar um mercado para esses produtos que já tinham uma produção em andamento muito grande. E esses produtos foram lançados no mercado do dia para a noite, então, quando o DDT apareceu nas prateleiras, as pessoas não sabiam o que era. Uma vez que as pessoas começaram a utilizar, ouviu o seu vizinho, o Zolderetei foi muito bom, usou no jardim e matou todas as pragas e as plantas, inicialmente estavam muito bonitas, muito vistosas, começou a aparecer também na mídia e em outros lugares, as pessoas aceitaram mais esse produto, que tem realmente uma eficácia nítida, empírica, pode-se ver que ele é eficaz ao matar os insetos. O problema é o efeito cumulativo que o DDT tem e as consequências que vão ser a longo prazo. Essa foi uma das grandes dificuldades. Um dos maiores problemas do DDT é o dano ambiental. Ele fica no ambiente, vamos dizer que você joga um pouco de DDT na grama do seu quintal. Um grilo vai e se alimenta dessa grama. Um sapo alimenta-se de alguns grilos que comeram esse DDT. Isso vai se acumulando, vai subindo na cadeia trófica e pode chegar ao ser humano também. Quer dizer, de maneira indireta, acaba depois o próprio ser humano sendo perjudicado. Sem dúvida, além de persistir no ambiente por muito tempo. Então, o debate que existe hoje sobre o DDT é exatamente esse balanço dos danos ambientais e para a saúde pública, mas também esse balanço de ser eficaz no combate contra a malária. Mas eu, pessoalmente, acredito que o DDT não deveria ser usado. Considero um absurdo que seja um produto usado até hoje, uma vez que a pesquisa contra a malária está cada vez mais avançada e as instâncias em que o DDT é mais usado são países africanos. A malária é uma doença que atinge principalmente crianças, então muitas vezes está fora da mídia e muitas vezes não é do interesse das grandes companhias investirem na pesquisa por uma doença que não atinge pessoas ricas de primeiro mundo como câncer e AIDS e outras doenças. Agora, bom, então, feito esse panorama geral, Rubia, como é que a sua investigação que é sobre o papel da mídia no início dessa propagação? Porque você mencionou de maneira muito apropriada que surgem no contexto de guerra, assim como outras tantas invenções que depois entram em uso civil, elas são tecnologias de uso militar, são diversas, conhecidas na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e que depois passam para uso civil como uma derivação. Mas, para que isso seja feito, é necessário que haja uma propaganda de tal maneira que as pessoas aceitem essas novidades como benéficas. Como é que foi isso no caso do DDT? Sem dúvida, a população precisava ser convencida de que aquele produto era algo que elas necessitavam. A luta do ser humano contra os insetos é uma coisa histórica. Nós temos, na década de 40 e 50, os bug movies, que eram filmes com insetos gigantes. Então, o inseto tem um imaginário popular já solidificado de ser um incômodo. Então, um produto que promete e é eficaz ao acabar com isso, de certa maneira, se vende por si só. Mas o que é interessante das propagandas, que é o caso que o professor mencionou, na década de 40 e na década de 50, eles eram muito atrelados à dona de casa. Então, a ser uma dona de casa eficiente, ser uma mãe zelosa. Há algumas propagandas no Brasil também que fazem uma associação entre felicidade, casamento e o inseticida. Ou uma família unida, um bebê bem cuidado, corado e o inseticida. Então, são resgatados valores, são resgatadas coisas que são importantes para as pessoas. Uma vez que o pesticida começou a ser observado como uma coisa que pode ser ruim também, as propagandas de hoje em dia já enfatizam bastante na questão da segurança. Ele é terrível contra os insetos, mas só contra os insetos. A sua casa está protegida, você está protegido, seu animal de estimação, crianças, todos estão protegidos e é direcionado para os insetos. É que, bom, naturalmente, nesse caso já são produtos posteriores em outras circunstâncias, justamente em que não é o DDT, né? São outros produtos que... Sem dúvida, não é o DDT, mas são pesticidas que também são polêmicos. O interessante do caso do DDT, e foi uma das minhas escolhas, um dos motivos que me levaram a essa escolha, é que ele permite olhar para o passado com uma visão retrospectiva. Hoje nós sabemos que o DDT tem todos esses aspectos negativos que na época não se sabia, mas hoje nós compramos e utilizamos muitas novas tecnologias também sem levar em conta esse princípio da precaução. Com essa mesma expectativa, digamos, ingênua, de que pode-se fazer o melhor dos mundos. Aí seria isso, né? Com certeza, e que a ciência tenha resposta para todos os problemas, se uma coisa é cientificamente comprovada, nós podemos confiar sem a menor sombra de dúvida, era uma coisa que aparecia também nas revistas da época, nas propagandas. Foi comprovado pelos cientistas, testado em laboratório, recomendado pela revista A ou B ou C. São os mesmos artifícios que a mídia ainda usa para nos vender um produto. E a gente acha que é muito esperto, e hoje já superou essas ingenuidades do passado, nós temos essa visão do passado como uma coisa ingênua, e, na verdade, não era bem assim. É isso que o DDT mostra de tão interessante. Agora, justamente, aí eu já entraria numa questão, digamos, até uma consequência disso, numa questão filosófica de fundo, que é a seguinte, em que medida isso não reflete um pouco a ideia de ciência instrumental da civilização ocidental, eu diria da civilização capitalista em geral, que nós podemos dizer com a ascensão da China como capitalista do mundo inteiro, que é essa ideia do progresso técnico a toda prova, quer dizer que você consegue, o ser humano consegue dar conta de todos os desafios. Em que medida isso não é algo subjacente ao discurso da modernidade, do iluminismo, a ideia de que sempre estamos melhor e o homem pode dominar, pode resolver todos os problemas técnicos que se apresentem. Basta que ele tenha meios, basta que ele se dedique. Bom, perfeitamente. O senhor mesmo colocou melhor até do que eu colocaria. A minha ideia ao estudar o DDT não é simplesmente por ser o DDT. Poderia ser alguma outra coisa. Ao ler reportagens sobre o DDT, eu observo outros temas que apareceram como mudanças climáticas, que nos anos 80 eram vistos como uma coisa de eco-xiítas. É um termo que foi usado pela mídia brasileira. Então o DDT sem dúvida reflete uma confiança cega na ciência e no cientista, que é aquela figura masculina, que veste branco, que veste um jaleco e que tem a resposta para todas as perguntas, para todos os males. O fato de ter vindo da guerra também é uma coisa que inspirava confiança, porque as pessoas atribuem, associam esses valores à honra, à bravura. É uma coisa que ainda acontece muito hoje em dia e sem dúvida reflete essa característica da ciência, de oferecer todas as respostas, de mais progresso, mais avanço, significa uma qualidade de vida melhor. E hoje em dia nós já temos um movimento que indica que talvez não seja exatamente isso. Nós estamos sofrendo as consequências ambientais, de saúde pública, de políticas públicas também. Então, mas é que justamente o desafio, professora, é que há um anseio generalizado, vamos pegar o exemplo da China, para não falarmos do Brasil, mas poderíamos falar também, há um anseio generalizado ao progresso, ao consumo, e, portanto, eu acho que é um desafio particular por causa disso, porque as pessoas têm essa ideia de que pode-se fazer tudo, pode-se almejar sempre mais, porque isso será melhor. Melhor quanto mais produzirmos, quanto mais consumirmos. Então, realmente é um desafio isso. Ah, sem dúvida. E eu acredito que se todas as pessoas tivessem a oportunidade de escolher algum tema, não precisa ser o DDT, e olhar para o passado como esses temas foram divulgados, é exatamente o que a gente vive hoje. Se eu te mostrar uma reportagem da década de 40 e não disser de quando é, o senhor poderia achar que é uma coisa atual. Os discursos são os mesmos, as narrativas são muito parecidas de heróis e bandidos, de mocinho e de vilão. É realmente assustador o quão semelhante é o discurso de uma época tão remota, que a gente considera tão distante, com o que a gente ainda vive na ciência hoje, essa busca sem fim pelo progresso, pelo consumo, e pelo avanço, que se acredita que é um avanço. Olha, professora Rubia, eu queria agradecer muito, porque tenho certeza que o nosso público ficou encantado, porque, além do tema ser fascinante, a sua perspectiva foi ampla. Quer dizer, a partir de um objeto muito específico, que é o DDT, chegamos a um alerta sobre a nossa própria civilização. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, Rubia. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade também de falar de um tema que eu acredito ser tão importante, e acredito que as pessoas também achem bastante interessante. Eu queria lembrar a todos que o nosso programa, ele está sempre disponível no site da RTV, de tal maneira que todos podem assistir o programa livremente, quando quiserem, além de estar disponível no canal universitário de Campinas. Então, eu agradeço muito, e com isso eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto